Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Na verdade, a gente chega aqui ao encerramento de uma pequena saga, ao final de uma trajetória bacana, que foi esse amigo oculto do Axé. Eu estou gravando esse vídeo, olha que interessante. Hoje eu postei o vídeo das dicas de quem é meu amigo secreto, de quem foi meu amigo oculto. Aí eu fui até a padaria tomar um café, estava chegando em casa para ir me arrumar, para a gente ir para a ceia de Natal hoje, dia 24 de dezembro. Olha o que chega para mim. Eu recebi o meu presente. E eu vou fazer aqui com vocês o unboxing do meu presente. Então, obviamente, eu já vou saber quem me tirou. Aliás, nessa altura eu já sei quem me tirou. Porque pela dica que a pessoa deu, eu já tinha matado. Mas na hora que eu vi aqui o remetente do presente, ficou mais fácil. Então aqui eu também vou falar, porque eu vou com certeza indicar. Então, vamos acompanhar comigo aqui? Vamos abrir? Vamos ver o que sai disso aqui? Primeiro unboxing do canal, hein? Espera aí, vamos treinar isso aqui. Óbvio que eu tirei aqui o meu endereço, né? Eu rabisquei para... Melhor, né? Então vamos lá. Vamos abrir com a faquinha, com todo o cuidado aqui do mundo. Antes de eu abrir, só fazer uma conferência aqui para não ter erro. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, pronto, achei. É isso mesmo. Então vamos lá. Estou abrindo aqui com todo carinho. Deixa eu pôr para lá. A caixa está vazia. Aqui está o presente. Mas antes de eu abrir o presente... Espera aí. Ah, que legal. Veio aqui uma carta de próprio punho. Que lindo, que lindo. Eu não vou... Fica fácil, quem quiser dar pausa no vídeo aí e ler. Mas eu não vou ler porque é uma coisa nossa do coração. Que legal. Mas eu já vou falar quem me tirou. Primeiro eu vou abrir, obviamente, o presente para todo mundo ver o que é. Uau. Que coisa mais linda. E tudo a ver comigo. Espera aí. Olha isso, gente. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ah, focou. Desfocou, focou, desfocou, focou. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Eu amei. Nossa. Quem me tirou no Amigo Secreto? Eu tenho a honra de... Também assumo que fui conhecer mais profundamente o trabalho depois da... Dessa proximidade do Amigo Secreto. Mas quem me tirou foi a minha irmã, Juliana de Passos. Que é um trabalho... Que faz um trabalho maravilhoso na internet. E coincidentemente ou não, eu tinha matado. Quando ela colocou o vídeo de quem ela achou... De quem é das dicas, ela matou a pau. Já matei a pau que tinha sido eu. Então, para quem não conhece, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. É a Juliana de Passos do canal Macumbaria. Embora seja mais comum que você a conheça e não me conheça. Porque ela tem mais de 100 mil inscritos no canal. Juliana, gratidão. Um beijo no teu coração. Obrigado pela carta, pelo carinho, pela atenção. Nessa carta aqui que você mandou. Faz toda a diferença esse tipo de carinho, tá? O presente é maravilhoso. Eu amei esse presente. Agora só vou ver se eu vou carregar ele sempre comigo. Ou se eu vou colocar alguma coisa macumbística minha. Agora fica a dúvida. Aí porque é lindo, é perfeito. Aliás, esse pingente é um trabalho do pessoal da Dandarro Artefatos. Dandarro Artefatos. Eu vou também deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos deles. Mas tá aqui o cartão. Tem as redes sociais. Dá um pulo lá. Segue eles. Acompanhe o trabalho deles também. Porque eu vou acompanhar. Porque depois que eu vi isso aqui, pelo amor de Deus, eu me apaixonei. Não é? Olha que maravilha. Que coisa bacana. Eu tô encantado. Participar desse Amigo Pouculto do Axé, pra mim, primeiro, foi uma grande honra passar esse tempo com o pessoal, conversar sobre Umbanda, sobre assuntos não relacionados à Umbanda também. É gostoso, porque mostra que nós, embora vivamos a Umbanda todo o tempo, ela é uma parte fundamental da nossa caminhada, que a gente também tem outras vivências, que a gente também tem a vida nossa fora do canal, do trabalho religioso. E foi muito legal, muito gostoso esse momento. Pode entrar aqui, vem ver. A senhora Tia Linha entrou aqui, ela quer... Olha que lindo. Nossa, que lindo. Maravilhoso, né? Muito lindo. Pois é, pois é. Então, foi muito gostoso participar do Amigo Pouculto do Axé. Eu já me convido pra participar nos próximos anos. Faço o gosto de estar com mais irmãos humanistas cada vez. E que realmente, né, o Amigo Pouculto do Axé, cada vez com mais gente atuando, participando. Eu sei que tiveram irmãos que foram convidados, mas não puderam participar por N motivos. Mas já faço aqui, de antemão, votos que no ano que vem, Pai Beto Angelique não está só convidado, já está intimado a participar do Amigo Pouculto do Axé. E é isso. Que entendamos que a irmandade faz parte da religião. Juntos somos fortes. É simples assim, tá? O mandorinha não faz verão, mas um monte de macumbeiro junto, ah, a gente faz barulho com toda a certeza do mundo. É isso. Que vocês todos tenham um 2020 maravilhoso, repleto de conquistas. Muita, muita, muita prosperidade e fartura. Que Mãe Manjá abençoe a vida de vocês, que traga união, traga prosperidade, traga uma fartura de bênçãos na vida de vocês. E que a água do mar limpe toda e qualquer negatividade, esgote, qualquer coisa de ruim que esteja na vida de vocês. Minha gratidão, meu Axé, meu Saravá, e um grande, um grande, um grande abraço.